Eu vim pra cá com 7 anos de idade, hoje eu já tô com 41 anos. E há quanto tempo essa rua tá assim? Desde que eu vim pra cá, né? Desde essa época eu vim pra cá, já era assim essa rua, nunca fizeram nada. Entra política, sai política, continua sempre a mesma coisa. Agora veio aí, tratou com toda essa matéria que vocês estão vendo aí, que disseram que ia ajeitar e ajeitar, disseram que o tratou quebrou e até agora nada. Os moradores sempre reclamando e nunca fazem nada, porque dizem que tá na prefeitura como se fosse asfaltada essa nossa rua. E vocês estão vendo aqui, ó, que não é. Faz quanto tempo que deixaram esse material aí e vocês estão sem essas respostas? Foi antes da eleição. Acho que foi uns 10, 15 dias antes da eleição que começaram a fazer propaganda, dizendo que ia sair, que ia nossa rua, que ia ficar bacana, ia ficar bonito. E até agora nada, todo mundo reclamando. A gente fica até meio que revoltado, porque isso, isso que ele tá falando. Toda vez entra política, sai política e não fazem nada. A rua é do jeito que você tá vendo aí, ó. Os moradores sofrem com tanta poeira. Além do asfalto que não tem, o que tá faltando aqui? Tem saneamento básico? Não tem, não tem saneamento básico. Quando chove, como é que fica aqui? Fica aquela lama, né? Não, alagar não alaga, graças a Deus. Mas fica bem bagunçado, né? Fica muita lama. Então vocês estão sofrendo aqui com a falta de asfalto e com a poeira que sobe, né, devido a isso? Todo dia se limpa a casa, limpa a minha casa de manhã e de tarde, todo santo dia. O vizinho aqui da frente nem abre mais a janela dele, olha, por causa de tanta poeira. Aí a gente fica adoecendo com sinusite, rinite, com essas coisas alérgicas, né? Isso, com certeza. E além disso, falta o saneamento básico também que não tem aqui, né? E como é que você se sente vivendo assim? Poxa, é bem chato, bem triste, até porque todo mundo paga imposto de tudo, né? Tudo tão caro. E eles ficam prometendo que vão fazer, que vão fazer e nunca fazem nada. E a luz, como é que funciona aqui? A luz da energia, a iluminação pública tem? Tem, isso nós temos, sim. E eu vou te deixar um espaço aí, Diné, para te fazer esse apelo aí para as autoridades resolverem o problema de vocês. Tá, o que eu posso, estou querendo aqui é o que todo morador quer, que realmente eles cumpram o que eles prometem, né? Porque a gente faz o nosso papel de eleitor de ir, votar, fazer tudo direitinho. E eles é que não estão cumprindo com a deles. O trator quebrado não veio até agora. O pessoal que mora mais ali embaixo fazendo reclamação, né? Que agora com esse barro, essa lama ali que eles cavaram, fica só lama na frente da casa de alguns outros vizinhos. E é isso, que eles tenham consciência de vir cumprir o que eles prometeram. Porque a gente faz a nossa parte de votar, né? Mas eles não estão cumprindo com a deles. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto